Isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo, a continuação aqui de Tomb Raider Underworld E vamos dar a continuação Vamos ver se ela se agarra aqui em alguma coisa Bom, pra baixo é morte né Pra trás não tem nada Pra cima também não, então tem que ir pra lá Ela podia se agarrar ali né Bom, a única coisa que eu não fiz ainda foi pendurar nessa parede E não é que deu certo Vamos subir porque ali tem fogo né E chegar ali a gente desce de novo Ah não Bom galera, finalmente conseguimos passar pra esse lado do cara Vamos apertar triângulo que tem esse negocinho aqui Triângulo pra interagir com os objetos Bom, eu posso empurrar Certamente eu vou ter que trazer isso aqui até aqui Assim, pra poder subir aqui E pendurar Bom, aqui eu acho que eu vou ter que pular pra cá né Beleza Tranquilo Era pra cá mesmo que eu tinha que vir Vou tocar aí um negócio ali Eu vou ter que pular direto eu acho Dessa vez eu vou tomar uma pequena distância E conseguir Bom, vamos lá Aqui pro lado de cara Vamos lá, vamos continuar É a nossa única opção né Não tem outro Bom, quadrado pra conectar o gancho E depois pula Então vamos lá Vamos virar direitinho aqui Não, vamos lá É pra cá Olha, você tá meio apreensivo aqui Que que foi Pula Balança E morre Não, não era isso Vamos lá Fazer direto dessa vez hein Agarro o gancho Vai um pouquinho pra frente Pula Balança E pula de novo Aí Você não quis pular, Laura Que que houve? Aqui tá pedindo pra eu apertar Ah tá Círculo né Vamos lá Eu tenho que cair com segurança né Vamos ver Beleza Cair com segurança Então os carinha tentando matar ela ali Se eu não me engano Essa daí é a mansão da Lara Croft E esse aí foi o prólogo galera O game verdadeiro vai começar no nosso próximo vídeo Até lá Valeu